Eu sou o Mariano Lafuente, do VIGI, é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Hoje vamos ter os nossos apresentadores do Ministério da Justiça da Espanha, que vocês já conhecem, o Antônio Paredes, o diretor do Laboratório de Inovação do Ministério da Justiça da Espanha, o David Della Antônia Lopes, que é consultor de arquiteturas tecnológicas, inteligência artificial, re-engenharia de processos e negócios do Ministério da Justiça da Espanha, o Oscar González e o Raul Garcia, também do Laboratório de Inovação da Espanha. E hoje as apresentações vão se focar em aprimorar o atendimento aos cidadãos e especialmente em três iniciativas específicas, que são os assistentes cognitivos, os tótens biométricos como ferramentas de autogestão, que é um tema de interesse para o Tribunal de Justiça do Ceará, a gente já tinha conversado isso durante a preparação do Promojudi, e a assinatura manuscrita digital. Vamos estar gravando a sessão, como aconteceu com as outras duas sessões. Vamos gravar somente a parte da apresentação pelos colegas da Espanha, para depois compartilhar com colegas dentro do Brasil e em toda a região da América Latina, esse conhecimento e essa experiência que Antônio e os colegas do Laboratório de Inovação estão compartilhando com a gente muito amavelmente. Então agora vou passar a palavra para o Antônio para dar começo a sessão. Antônio, por favor, muitas gracias. Antônio, por favor, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, quando nos propuseram a realização destes seminários patrocinados pelo BID, selecionamos alguns trabalhos que vimos realizando as iniciativas mais importantes. concretamente, dentro dessa iniciativa de melhorar a atenção ao cidadão, optamos por apresentar três provas de conceito que elaboramos, pedindo aos participantes a fabricação de protótipos. outros, em alguns casos, os protótipos foram mais, foram de assistências, de assistentes cognitivos, outros usaram aspectos específicos para a realização de um tótem que pudesse proceder à identificação e depois tivemos a integração de alguns elementos que permitem realizar a assinatura manuscrita digital. O tema de assistentes cognitivos, o objetivo desta prova de conceito é conseguir selecionar as melhores ferramentas existentes em nosso mercado, a nosso alcance, para oferecer ao cidadão multicanais que nos permitam dar ajuda através de uma página web ou de um canal de WhatsApp, ajuda ou assistência por chat ou através do telefone. tótens biométricos. O objetivo do tótem biométrico, fundamentalmente, é tentar identificar que a pessoa que está diante do tótem é quem diz ser, para poder realizar ações que, de outra maneira, teriam que ser feitas diante de um funcionário. Essas ações podem ser múltiplas, desde dar acesso à documentação, identificação com o tótem para demonstrar nos comparecimentos que tem que fazer regularmente, que a pessoa esteve diante do tótem, compareceu. E, por fim, a assinatura manuscrita digital é uma prova de conceito para a implantação de dispositivos que nos impeçam de ter que voltar a gerar documentação em papel para a obtenção das assinaturas dos cidadãos. Todos os projetos estão à volta do cidadão, essa questão é feita através do tótem biométrico, através da assinatura manuscrita digital. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao David de la Antônia, que vai nos apresentar o tema dos assistentes cognitivos. David, com a palavra, por favor. Muito obrigado, António. Bom dia, sou David de la Antônia e trabalho como consultor de arquiteturas tecnológicas e inteligência artificial no Ministério da Justiça da Espanha. Hoje existe uma demanda social crescente para acesso à informação através de diferentes canais de comunicação. E a Administração da Justiça tem que intensificar seu esforço para transladar, em uma linguagem fácil e compreensível, a explicação de certos conceitos que um cidadão médio deve conhecer. Até agora os cidadãos recorreram a consultas por diversos canais. serviço telefônico, chatbots, páginas web, etc. É necessário dispor de sistemas automatizados para informar ao usuário os passos a seguir no quadro de um processo judicial antes de tomar decisões, como, por exemplo, apresentar-se no tribunal ou solicitar os serviços de um advogado. O ideal é que os cidadãos interajam com esses sistemas utilizando suas próprias palavras, ou seja, utilizando a linguagem natural, de modo que não tenham necessidade de utilizar em suas consultas uma linguagem jurídica que provavelmente desconhecem. Para isso, é necessário o uso de soluções que se baseem em tecnologias de processamento da linguagem natural e em algoritmos de machine learning que possam dar um nível estável de qualidade nesse tipo de interações. Para atender essas necessidades, o Ministério da Justiça da Espanha decidiu implantar um assistente cognitivo. Um assistente cognitivo é um sistema que permite o serviço automatizado ao usuário utilizando ou implementando as seguintes características. Multicanalidade. Multicanais. Você pode responder a consultas em linguagem natural, voz ou texto, através de diferentes canais. Ou seja, as consultas poderão ser feitas por telefone, através de redes sociais, através de uma página web ou WhatsApp. A ideia é que o cidadão utilize as ferramentas habituais que tem para se comunicar com os colegas de trabalho, familiares e amigos e para poder fazer perguntas à administração da justiça. Também um assistente cognitivo deve poder adaptar-se ao contexto. Ou seja, através de técnicas de inteligência artificial, o assistente cognitivo deve adaptar-se ao contexto empresarial, conseguindo entender as perguntas feitas pelo cidadão para dar as respostas mais adequadas. Por exemplo, um assistente cognitivo de uma empresa de telefonia deduz que, quando um cliente fala sobre um cartão, se refere a um cartão pré-pago de um telefone celular, e não ao cartão de crédito bancário. Desta maneira, o sistema de assistente cognitivo poderá compreender o contexto das perguntas feitas pelo cidadão, dando-lhe uma melhor resposta. O assistente cognitivo também tem que reconhecer o ângulo emocional do interlocutor. Ou seja, em função da entonação da pergunta, das palavras utilizadas e da conversa realizada até o momento, o assistente cognitivo vai deduzir o sentimento do usuário. A partir desses indicadores, oferecerá uma assistência empática com a sensibilidade de acordo com o que foi demonstrado pelo cidadão. Por exemplo, se o cidadão mostra impaciência, ele tem que lhe dar uma resposta mais concisa ao invés de uma implicação mais longa. O Ministério de Justiça selecionou cinco empresas para que realizassem uma prova de conceito em que se pudesse avaliar suas soluções de assistente cognitivo. A prova de conceito foi realizada de acordo com as seguintes premissas. Toda a infraestrutura de hardware e software para a prova de conceito seria proporcionada pelos próprios fabricantes em um ambiente de nuvem, de tal maneira que o Ministério de Justiça não teve que emprestar suas instalações. Os participantes foram solicitados a cumprir a regulamentação vigente na Espanha com relação à proteção da segurança e privacidade dos dados. Todos os dados suportados para seu funcionamento foram processados e armazenados dentro do espaço jurisdicional da União Europeia. também tinham que garantir a privacidade das comunicações. Os provedores de soluções instalaram e configuraram suas aplicações na nuvem, oferecendo à equipe de avaliadores do Ministério acesso livre e gratuito para que pudessem ver em profundidade as características técnicas e funcionais das soluções que iam ser avaliadas. A prova de conceito considerou os seguintes aspectos das soluções propostas. O primeiro que foi avaliado foi a interface oferecida ao usuário e o desempenho do motor de conversa. levamos em conta a lógica interativa na conversa com o assistente cognitivo. Ou seja, se essa conversa se manteria de maneira semelhante, como se o assistente fosse uma pessoa e não uma máquina. A segurança oferecida pela aplicação em aspectos como gestão de acessos e gestão de chaves do usuário também foi um aspecto muito importante a ser levado em conta. Também avaliamos os registros mantidos para o funcionamento da ferramenta para gerir errores. Este tipo de registros são fundamentais quando a ferramenta está em produção para poder avaliar se a ferramenta está funcionando corretamente e, em caso de detectar errores, como poder solucioná-los. avaliou-se a capacidade de processamento da linguagem da solução. Ou seja, levamos em conta aspectos como detecção de identidades ou conceitos para nomear o cidadão. A compreensão do que quer expressar o usuário, levando sempre em conta o contexto da conversa. Avaliamos positivamente poder atender o usuário em várias línguas. É preciso lembrar que Espanha tem várias línguas oficiais, o próprio espanhol, o catalão, o basco, etc. Responder com uma linguagem apropriada e captar os sentimentos do usuário, enfado, frustração, dúvida, etc. Quando um usuário mostra dúvida ante uma resposta, o ideal é que o assistente cognitivo dê uma maior explicação adicional. A capacidade de responder a todos os tipos de perguntas é outro dos aspectos fundamentais. Fizemos questão que o assistente respondesse perguntas do tipo jurídico, já que este tipo de linguagem é muito especial. Também foram considerados outros aspectos como a monitorização da ferramenta. Colocamos aos participantes os mesmos casos de uso para poder avaliar a competência das várias ferramentas. O assistente cognitivo deveria responder a um usuário não técnico com perguntas relacionadas à administração da justiça. Essas perguntas e respostas foram selecionadas a partir de três portais web de perguntas frequentes. Concretamente, a via de usuários de aplicações, o aplicativo LexNet. LexNet é uma ferramenta através da qual os advogados e procuradores se colocam em contato com o Poder Judiciário e é muito utilizado no âmbito do Poder Judiciário espanhol. Também pegamos as perguntas e respostas do Serviço de Justiça Gratuita. E, por último, pegamos perguntas da concessão de nacionalidade espanhola a cidadãos de origem sefardita. Os cidadãos de origem sefardita são cidadãos judeus que viviam na Espanha antiga e que emigraram da Espanha há muitos anos. Por exemplo, esta é uma pergunta e a sua resposta do manual do aplicativo LexNet. Como posso assinar de maneira eletrônica um documento? ou como posso assinar um documento de maneira eletrônica? Há várias ferramentas para assinar eletrônicamente os documentos, inclusive os documentos a serem apresentados através de LexNet, como o sólido Sine. Esta pergunta e respostas são exemplos típicos com os quais treinamos o assistente cognitivo, com base nos quais avaliamos seu desempenho. Resumindo, os assistentes foram treinados com todas estas perguntas e respostas e, posteriormente, os assistentes foram submetidos a estas perguntas para comprovar seu funcionamento. Cada assistente cognitivo teve que responder a um total de 90 perguntas formuladas pela equipe do Laboratório de Inovação do Ministério da Justiça. Para cada resposta foram avaliados os seguintes parâmetros. Primeiro, avaliamos o canal escolhido, se o canal era um aplicativo web, um aplicativo de celular ou qualquer outro dispositivo. Avaliamos os canais pelos quais se podia interagir com a ferramenta. Também avaliamos a modalidade de interação, se a ferramenta permitia poder falar com ela, ou se tinha que ser uma pergunta por escrito. Também avaliamos o atraso na resposta, ou seja, o tempo médio em segundos que o assistente levou para responder a partir do momento em que o usuário terminou de formular a pergunta. Outro aspecto muito importante tem a ver com a eficiência. Para uma pergunta específica, quantas vezes se pediu ao assistente que repetisse a pergunta até que fez a busca na base de conhecimento para dar uma resposta? E, por último, se evaluou a efetividade, valorando e contemplando os três casos apresentados. Se oferecia um enlace para a resposta correta original, ou, se fosse o caso, tivéssemos uma resposta errada, ou se não era capaz de dar uma resposta e denomar a um operador humano. Então, finalmente, foram avaliados os seguintes critérios para cada um dos candidatos a assistentes cognitivos. Entre os critérios de qualidade técnica, foram avaliados, primeiro, a efetividade, o número de respostas totais comparadas às perguntas feitas. Também, a eficiência. Para uma pergunta específica, quantas vezes o assistente teve que repetir a pergunta até que pode procurar a resposta na base de dados para achar a resposta correta? Também, entre os critérios de experiência do usuário, foi avaliada a disponibilidade de canais de acesso, por exemplo, telefone, internet, WhatsApp, etc. Também foram avaliados os critérios de arquitetura técnica da solução, considerando, por exemplo, a possibilidade de implementação no local, no computador local, ou a integração com a base de dados de conhecimento. Também foram estudados os mecanismos de governo para a solução, dentro do cumprimento da norma de segurança, de privacidade e de soporte de sistemas. Também foram estudados os critérios de licenciamento, ou seja, o custo da ferramenta, o custo por acesso por usuário, o custo de soporte. E, finalmente, foram avaliadas as características de perfil do fornecedor, considerando a experiência no desenvolvimento e implementação de sistemas cognitivos e sua experiência em projetos do setor público. Bom, o primeiro dos candidatos apresentou uma solução baseada na nuvem, onde o canal escolhido de interação foi o Facebook Messenger. Este chat comunicava com o motor de conversa o serviço NLP Dialogflow do Google. Então, Dialogflow é uma ferramenta que entende a linguagem natural e que fornece infraestrutura para recriar conversas e diálogos para interagir com o usuário de forma fluida. A solução está integrada com as redes sociais, o que foi avaliado de forma muito positiva, porque o que se procura é fornecer uma solução multicanal. Embora isso, o fornecedor não treinou a ferramenta com corpos de perguntas e respostas disponíveis, então houve realmente uma resposta por baixo do nível esperado. A avaliação do segundo candidato foi a seguinte. Propus uma solução baseada numa arquitetura de microserviços interna para a empresa deles e o sistema poderia integrar o canal e o motor cognitivo. O motor cognitivo estava baseado no Google Dialogflow ou IBM Watson. A ferramenta teve uma taxa de acerto muito boa, muito satisfatória, mas se considerou um aspecto negativo porque era utilizado um software proprietário da empresa. O Ministério da Justiça sempre tenta não estar vinculado a uma tecnologia proprietária de uma empresa. Além disso, essa ferramenta tinha um delay no processamento das perguntas e respostas. Como vemos, estamos avaliando tanto as ferramentas tecnológicas como o desempenho das mesmas, assim como uma série de características das empresas fornecedoras dos serviços. A avaliação do terceiro candidato propôs uma arquitetura baseada em sua plataforma em nuvem. Um configurador de canais que suporta a mensageria de redes sociais, WhatsApp, web, etc., que é a porta de interação com a ferramenta. Também tem um integrador com os repositórios de informação do cliente baseados nos quais aprende e tem a base de conhecimento necessária. Um motor de conversação, em base ao qual, pode-se gerar a resposta após compreender a pergunta feita pelo usuário do sistema. E, finalmente, um módulo de inteligência artificial que fornece serviços de machine learning, serviços cognitivos, etc. A ferramenta teve uma taxa satisfatória. Mas é uma solução completamente proprietária do candidato. O quarto candidato apresentou uma solução baseada na plataforma de nuvem do Google. Como os outros candidatos, o motor de conversação utilizado foi Diálogo Flow. A plataforma era governada por um motor baseado em Kubernetes, baseado nos serviços que tinham acesso às... Bases de conhecimento. A ferramenta teve uma taxa de acerto muito satisfatória. Mas a interface do usuário apresentada não tinha integração com as redes sociais. E foi considerada uma interface pobre. Finalmente, o quinto candidato propôs uma arquitetura baseada na plataforma de nuvem da IBM. Como motor de conversação, eles utilizaram o IBM Watson Assistant. O IBM Watson Assistant é um produto de inteligência artificial da IBM que cria interações e conversas em qualquer dispositivo ou canal. O Watson Assistant procura a resposta em uma base de conhecimento. Em caso de dúvida, pede um esclarecimento ao usuário. E dependendo da situação e da conversa, pode pedir outro esclarecimento. O IBM Watson Assistant pode ser integrado no local. A ferramenta teve uma taxa de acerto satisfatória e foi a única solução proposta que poderia se executar no local, em loco ou na nuvem. E essa é uma vantagem, porque o motor terá acesso a dados confidenciais e realmente não é desejado que a informação saia do local. Mas o fornecedor não integrou a solução com outros canais. Então, quais foram as conclusões mais importantes do estudo apresentado? A grande maioria das soluções apresentadas teve uma taxa de aceitação muito boa. Os motores de conversação avaliados funcionam na maioria na nuvem, exceto um que pode funcionar na nuvem e no local. Uma das conclusões também importantes é que as chaves de um projeto como esse é a integração com diferentes canais de serviço ao usuário, de atendimento ao usuário. Ou seja, o usuário tem que se sentir livre para fazer uma consulta pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, utilizando o Viva Voz ou escrevendo a dúvida e contando com todos esses canais, tendo um conhecimento que possa finalmente resolver a dúvida do usuário. E, finalmente, é preciso ter uma equipe humana com conhecimento multidisciplinar para poder abordar o projeto. Para realmente fornecer um projeto integrado, ou seja, inteligência artificial, uma equipe que saiba processamento de linguagem natural, programação, que tenha conhecimentos de política, etc., etc. E, graças a este tipo de estudos, o Ministério de Justiça pode agora tomar uma decisão baseada na experiência a partir dos dados fornecidos pelas provas de conceito reais. Muito obrigada por sua atenção. Muito obrigada pela atenção. David, muito obrigado. Agora, Oscar vai falar conosco e vai apresentar os tóteis biométricos. Oscar, você pode começar. Bom dia, eu sou Oscar González, como disse o Antônio. E vou falar com vocês a respeito do nosso projeto de tóteis, tóteis biométricos como ferramenta de gestão. Isso se baseia em quatro partes, em quatro capítulos, ou seja, a necessidade do negócio, a avaliação das soluções, das aplicações, as ferramentas tecnológicas que finalmente foram avaliadas numa prova de conceito, não só numa avaliação de materiais, mas também as possibilidades de implementação do sistema como um todo e as lições aprendidas no projeto. Bom, agora na tela temos imagens de uma vez que foi após o confinamento do Covid, do lockdown, foram reiniciadas as atividades das varas e dos tribunais. Aqui temos um grupo da imprensa muito importante na porta de uma vara, quando uma pessoa muito famosa, um jornalista, ia comparecer lá no juizado. Aqui temos situações excepcionais, realmente, que a imprensa publica. E como são situações excepcionais, podemos dizer que no caso da Espanha, especificamente, temos regiões onde temos uma pressão migratória muito importante. E são áreas de férias, por exemplo, onde temos problemas com a aglomeração de turistas, brigas, etc. E no final, temos que implementar ordens judiciais que implicam a presença de muitas pessoas nas varas no momento específico. Então, agora, eu gostaria de falar da minha própria experiência. Eu, por sorte, não tenho comparecido muito nas varas só por causa do meu trabalho. E na Espanha, geralmente, o registro civil fica perto das varas, que seja para registrar no cartório, o nascimento de um filho, ou, por exemplo, um contrato social de uma empresa que fecha. Pela minha situação, eu fui só duas vezes ajuizados a várias varas. Eu não entendia muito bem aonde eu tinha que comparecer, o que eu tinha que fazer. Além dos problemas de segurança, obviamente, a segurança do prédio, e quando vem pessoas com muitas coisas nas mãos, sempre tem algum problema de segurança no começo. Então, como se faz isso? Temos um grupo de apoio, de informação jurídica, e você sabe muito mais disso do que eu, que explica as situações nas quais uma pessoa, um cidadão, tem que comparecer pessoalmente no juizado. Que seja, por exemplo, o comparecimento no oficial de justiça, ou uma conciliação judicial, uma ordem judicial criminal, e as ordens judiciais. As ordens judiciais são as típicas ordens judiciais que um juiz, por exemplo, pode tirar de você o passaporte e ele exige o comparecimento, o dia 5 de cada mês, na vara especificada. Então, qual é o target, qual é o objetivo, o alvo do nosso projeto? Seria um cidadão, por exemplo, que precisa comparecer numa vara, num tribunal e não sabe, não tem a menor ideia onde ele tem que comparecer, ou um cidadão que tem que pedir uma declaração, ou um certificado, um visto, ou uma tramitação muito simples, dar entrada a uma tramitação, fazer coisas mais simples, e também situações que exigem uma identificação maior, uma segurança maior, porque tem consequências legais, como, por exemplo, no caso de uma ordem judicial. E também, além disso, também temos os profissionais, que talvez estão mais acostumados a comparecermos nas varas, mas numa hora específica, eles precisam de uma formação específica, documentação, dar entrada, agendar uma visita, etc. Então, quais foram as soluções avaliadas? Pensamos que precisaríamos de um sistema que estivesse disponível nas varas, nos tribunais, que fosse robusto, que fosse seguro e protegido dos acessos físicos não desejados, e que pudesse trabalhar com uma identificação, com processos rápidos para identificar a pessoa que fosse rápido, ágil, e também um processo no qual a identificação da pessoa fosse feita de uma forma mais segura, e que o processo não fosse tão rápido, que fosse um pouquinho mais devagar e mais seguro. E, além disso, teria que ser um sistema que pudesse se comunicar com o sistema central e também recopilar a informação necessária. Então, tudo isso fez com que pensássemos num tótem. A palavra escolhida foi tótem, um tótem, um sistema que é como se fosse um caixa automático, o caixa eletrônico do banco, de 1,80m, 1,70m de altura, que estaria na entrada ou em localizações-chave de uma vara. E, assim, o cidadão poderia comparecer com a documentação que identifica ao mesmo no tótem e poderia fazer as operações com validação da identificação, comparando os próprios dados biométricos, e que fosse muito, muito segura, sem erros na identificação da pessoa que comparece nesse tótem. Além disso, teria uma tela, uma tela tátil, que poderia se comunicar com o computador, com uma interface no sistema central para poder dar andamento aos processos necessários de certificação. Então, basicamente, o que poderíamos fazer com isso? Poderíamos fazer com que uma pessoa desse entrada em qualquer situação, tramitação judicial, que pudesse fazer o download do que fosse, e em situações como, por exemplo, a foto que eu coloquei do jornalista, ou de um esportista, uma pessoa famosa, pode comparecer no juizado e fazer tudo o que é necessário num sítio com certa privacidade, sem a imprensa. Bom, agora vamos ver em detalhe, como a gente disse, estamos falando de uma documentação biométrica, identificação biométrica da pessoa que comparece ao tótem. Agora vamos falar em detalhe do DNI 3.0, que é a identificação que se utiliza na Espanha. Aqui temos um chip, um chip que é acessível por radiofrequência RFID, a tecnologia NFC, que é uma tecnologia de radiofrequência. E nesse chip, o que temos são os dados básicos da pessoa e uma imagem, uma imagem da pessoa. Já temos um documento que podemos identificar e que me dá uma imagem registrada, além de ser um documento oficial. O passaporte eletrônico é semelhante, tem um chip RFID. O que acontece é que um passaporte é retirado, no meio da cautelar, para que a pessoa não possa sair do país. Bem, tínhamos já um documento e podíamos cobrir a primeira fase do projeto, que era identificar uma pessoa com base num documento. Uma identificação rápida e permitir fazer seus trâmites, como, por exemplo, solicitar informação, pedir uma certidão, saber em que sala tinha que se apresentar e assim por diante. Mas o que acontece numa medida cautelar que tem consequência jurídica? Necessitamos de um segundo fator, algum outro tipo de reconhecimento biométrico que permita ao sistema garantir que essa pessoa tinha estado naquele momento perante o totem e, portanto, naquele tribunal. Para isso, nós temos que pensar num segundo documento de registro que mantivesse dois dados biométricos associados à pessoa. Isso nos daria uma identificação unívoca de que essa pessoa realmente tinha comparecido na sede judicial. Isto posto, definimos dois modos de trabalho, com três tipos de operação. Um modo de trabalho era a pessoa que apresentava o documento nacional de identidade, o documento oficial para pedir o certificado, fazer uma gestão, e um guichê. E uma segunda operação, em que precisávamos de uma tarefa de registro prévio, na qual se gerava uma identificação com os dados biométricos da pessoa, dois dados biométricos da pessoa, e, a partir daí, podíamos identificá-la fidedigmamente com o totem instalado na sede judiciária. Este segundo modo de trabalho é destinado a situações em que a presença da pessoa, a não presença, poderia ter uma repercussão importante em termos da justiça. Tínhamos muitas dúvidas, muitas dúvidas a respeito de como abordar este tipo de projeto. Dúvidas, por exemplo, no sistema, ou no segundo sistema de reconhecimento biométrico. O reconhecimento facial já estava no documento como primeiro modo de trabalho. Queríamos também fazer testes para ver se era seguro ou eficiente. Em seguida, que outro método utilizar como veremos mais adiante, os sistemas de impressão digital estão em uso em outras situações. Esse sistema é seguro, é capaz de identificar gêmeos, por exemplo, porque a impressão não depende de informação genética, se forma durante a vida da pessoa. comprovamos também os sistemas baseados na vascularidade, ou seja, padrão de veias da mão. Esses sistemas não requerem contato físico com o dispositivo. O dispositivo emite uma luz próxima à infravermelha e uma substância própria da hemoglobina reflete essa luz. Assim, podíamos obter um mapa das veias da mão que nos identifica com exceção de enfermidades graves. O que ocorre aqui? Vimos que o provedor era praticamente exclusivo, ou pelo menos naquele momento era um provedor único. E como comentou o meu colega David, esse tipo de contratação, nós tentamos evitar esse tipo de contratação. Tentamos fazer reconhecimento por voz, mas um edifício, num hall, por exemplo, não nos parecia mais adequado. Com base na conduta, necessitávamos de uma aprendizagem e captura de informação prévia. E achamos que é complicado. O uso da íris. O uso da íris, como o seu próprio nome indica, é uma imagem capturada da íris da pessoa, gera-se um padrão e este padrão nos identifica. É um sistema bastante seguro e muito seguro. O sistema de reconhecimento pela retina, não devemos confundi-lo com o da íris, é semelhante ao sistema de reconhecimento vascular, mas captando as veias da superfície do fundo do olho e tem uma captura mais complicada. Também, esse sistema coloca-se a mão sobre um leitor e ele tira medidas dos dedos, da palma, que também pode levar à identificação da pessoa. Essas eram algumas das dúvidas que tínhamos durante o projeto. Outras dúvidas que tínhamos durante o projeto, se tínhamos que gerar uma segunda identificação, que suporte escolher para essa documentação? Ou seja, tínhamos um documento oficial com a imagem da pessoa, mas necessitávamos de um suporte que pudesse substituir-se a este ou complementá-lo e começamos a pensar se podia ser através de um chip de radiofrequência de um código QR de duas dimensões ou que se pudesse comunicar através de um aplicativo em celular utilizando a comunicação por NFC. Que outras dúvidas tínhamos? Se fazer um registro de uma pessoa num lugar adicional ou utilizar o próprio totem para fazer esse registro? Além disso, no caso da legislação europeia e espanhola, temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, os dados biométricos são considerados dados de caráter pessoal, é preciso recolhê-los ou coletá-los com o consentimento explícito da pessoa que vai ter que passar pelo trâmite, então nós teríamos que passar pelo trâmite de obter o consentimento, mas uma vez obtidos esses dados, eles têm que ser cifrados, seu acesso tem que ser controlado e se nós os armazenássemos em nosso sistema, nós teríamos que ter um controle adicional, então a dúvida é onde armazenar? O que fizemos? Com todas essas dúvidas, começamos a fazer uma prospecção de mercado com uma ideia de prova de conceito, mas não apenas para ver se as soluções eram válidas e seguras, mas também para ver ideias, para ver se as empresas poderiam nos solucionar nossas dúvidas. Encontramos provedores em projetos de bancos, em projetos de pesquisa em desenvolvimento, valores biométricos para identificar a pessoa em uma caixa automática. Isso é muito importante também nos aeroportos porque facilita o embarque e o acesso das pessoas. Há vários projetos na Espanha com companhias aéreas e empresas dedicadas à tecnologia da informação para facilitar o embarque por identificação biométrica e também na Espanha há um projeto em uso já, um projeto real de passagem automatizada nos aeroportos para controle de fronteiras onde a pessoa entrega seu passaporte ou carteira de identidade e o sistema confere seus dados biométricos com documento. Então, tivemos a ajuda do Ministério do Interior para ver esse tipo de soluções e a partir daí entramos em contato com três provedores, um provedor vinha do mundo dos bancos, elaboração e desenvolvimento e fabricação de caixas automáticos, outro provedor tinha participado tanto de passagens de fronteira com companhias aéreas em projetos de embarque rápido e o terceiro tinha experiências semelhantes ao anterior e vou comentá-lo porque ele tinha experiência na geração de entradas em grandes eventos e controles de acesso onde os códigos QR são muito úteis. Bem, estávamos neste processo do projeto e indicamos nossos dois modos de trabalho a identificação rápida da pessoa em função da apresentação do DNI, Documento Nacional de Identidade ou Passaporte ou um segundo modo de trabalho que é uma identificação muito confiável e que ia ter um peso jurídico e que ia necessitar uma fase de registro Enrollment. A ideia, como eu dizia antes, era de resolver nossas dúvidas e que eles nos apresentassem as soluções que lhes pareciam mais viáveis e mais tarde queríamos testar as funcionalidades dessas tecnologias. Neste momento começamos a gerar três maquetes diferentes, cada um dos provedores, e quando estávamos nesta fase apareceu o Covid-19. Março de 2020, o que vocês estão vendo são as imagens do centro da cidade de Madrid, a Praça Maior, zona do centro de Madrid, totalmente desertas devido ao confinamento. E no que é isso tudo nos afetou. Como eu disse anteriormente, telas tátis, impressões digitais, reconhecimento da forma da mão, e a partir de agora o que acontece? Temos que evitar tocar coisas, e estamos mais ou menos assim. Conseguimos, decidimos ir em frente com o projeto, porque no fim das contas, ele podia evitar, inclusive, o contato com mostradores ou com balcões, evitando contato com funcionários e outras pessoas. E continuamos adiante com o objetivo de evitar o contato físico na medida do possível. Bom, aí nós iniciamos, os participantes começaram a elaborar as maquetes e começaram a detalhar o processo. O primeiro processo é um processo sem registro prévio, em que a pessoa apresenta seu documento, seu cartão de identidade ou passaporte na frente do totem. O totem capta dados biométricos, compara com a imagem que está no documento e mostra as informações na tela ou imprime um ticket ou o que for. Para evitar o contato e que a pessoa tivesse que selecionar opções na tela, pensamos que uma vez que tínhamos os dados da pessoa, o normal é que viesse esse dia para realizar um trâmite programado. Com isso, a consulta aos sistemas centrais ficava meio complicada, mas podíamos dar-lhe informação precisa em função do que pressupunhamos que era o motivo de sua vinda. Bom, se não tivesse vindo por isso, por isso, tínhamos que encontrar outro caminho. Eu vou comentar o processo e os dispositivos utilizados no processo. através da tela do Totem, nós vamos ter uma imagem que diz, bom, você deposite seu documento de identificação sobre este leitor de documentos. Este leitor de documentos e outros semelhantes proporcionados pelos provedores, o que faz é uma exposição do documento oficial à luz branca, infravermelha e ultravioleta. O que faz é comprovar a validade e a autenticidade do documento oficial. Ele tem uma base de dados, um banco de dados internos em que armazena documentos de múltiplos países e pode verificar se o documento é oficial e válido. Além disso, faz um reconhecimento dos caracteres que aparecem no documento numa zona que se denomina de leitura mecânica, MRZ. Vou voltar atrás um minuto. o que aparece como caracteres na parte inferior são dados que podem ser lidos por esse tipo de dispositivos. Não apenas os caracteres, mas tudo que está na superfície do documento. Está certo? Além disso, eles têm acesso por RFID ao documento e podem extrair a fotografia contida no documento. Uma questão importante desse tipo de dispositivos, não apenas baseado no documento nacional de identidade, mas é que esse tipo de dispositivos permite a leitura de códigos de barras de uma ou duas dimensões, a partir de documentos e a partir de telas de celular. Uma vez depositado o documento, ele faz a leitura, indica na tela as instruções que eu tenho que seguir. A fase seguinte é uma câmera 3D que realiza uma captura de vídeo, não apenas uma imagem, mas um vídeo da pessoa que está na frente do totem. Esse tipo de câmaras de duas dimensões tem também um projetor de infravermelho para captar a profundidade e adicionalmente vem acompanhado de um software de terceiros que através de inteligência artificial comprova ou compara a fotografia com o vídeo capturado da pessoa. Atualmente essas câmaras foram muito melhoradas e o software inclusive pode ser incluído na própria câmera. uma vez que eu já tenho a minha imagem e os dados documento a câmera capturou meu vídeo perante o totem ele se realiza a comprovação e surge na tela a tela me mostra informações digamos que eu tenha uma entrevista e eu tenho que me uma audiência eu tenho que me apresentar no tribunal ele pode por exemplo me imprimir através de uma impressora com múltiplas alimentações pode me imprimir uma informação indicando que tenho acesso porque estou convocado a uma audiência que a minha sala está no segundo andar e que me apresente na porta 25 por exemplo o tema das telas nós mantivemos a tela táctil apesar da covid porque achamos que mais cedo ou mais tarde isto vai mudar continuamos utilizando as caixas automáticas com telas táteis se virmos soluções procuramos soluções como por exemplo telas adesivas antimicrobianas limpeza do dispositivo com luz ultravioleta o problema é que poderia fazer mal as pessoas que estão próximas pinturas especiais antimicrobianas dispensores de álcool dispensadores de álcool vaporizado por proximidade para as mãos e um provedor o que estava já na fase de teste um controle remoto do totem através do telefone celular que decidimos decidimos manter as telas tácteis evitar o contato como eu disse iniciando processos automaticamente através dos dados que podíamos conhecer da pessoa e além disso começamos a apresentar a possibilidade de utilizar o leitor de documentos que verificava a autenticidade dos documentos e a leitura dos mesmos como leitor de códigos de barras de duas dimensões com códigos QR não são exatamente a mesma coisa mas dá pra entender isto foi o que foi decidido no final e enveredamos por este caminho agora vamos explicar o outro modo de funcionamento para este nós necessitamos de um registro prévio da pessoa vamos supor que não tenhamos nenhum documento que é uma pessoa com passaporte cujo passaporte foi retirado e assim por diante e além disso necessitamos de dois valores biométricos que o documento oficial não nos proporciona aí entra a parte de registro ou enrollment decidiu-se usar ou fazer enrollment ou registro no próprio totem e para evitar o contato decidimos utilizar um código QR para iniciar o processo de registro através de um código QR inicia-se o processo o funcionário acompanha a pessoa ao totem apresenta o código QR que foi gerado por exemplo com a medida cautelar e começa um processo de tomada de amostras biométricas e seu registro numa identificação neste mesmo modo de trabalho uma vez gerada a identificação ela é dada ao cidadão e ele pode se apresentar perante o totem como eu disse antes esse processo começa ou a parte de registro começa com um documento gerado pelo tribunal por exemplo com uma medida cautelar essa medida na medida cautelar a informação pode ser codificada num código QR ou num código de duas dimensões o documento pode ser depositado pelo funcionário sobre o leitor de documentos e ao estar associado a um tipo de procedimento dados e uma identificação começaria o processo associado a ele este processo associado começaria pela captura da imagem da pessoa que vai ter que se apresentar ou comparecer no tribunal e aqui entramos é o mesmo método que nós vimos anteriormente e agora queremos mais segurança e um segundo fator biométrico decidiu-se manter apesar do covid as impressões digitais porque é um sistema utilizado pelo ministério do interior e que tem uma segurança comprovada e todos os provedores foram pelo mesmo caminho propuseram um sistema de leitura de íris como segundo método de captura de dados biométricos não requeria contato físico é bastante rápido para a coleta de amostras e é confiável esse seria um dos dispositivos apresentados para leitura de leitura de impressões digitais aqui vocês veem na tela a gráfica das cinco impressões digitais primeiro se faz a captura de quatro depois as quatro da outra mão depois a impressão digital do polegar e assim faz uma captura completa das dez impressões digitais da pessoa e faz uma comprovação do status de vida da pessoa comparando as impressões digitais e depois eu vou explicar em detalhe como que é feita essa leitura de impressões digitais o outro dispositivo outra ferramenta que em princípio foi utilizado como segunda possibilidade de reconhecimento biométrico são câmeras de reconhecimento de íris esse tipo de câmera nesse caso vocês tem aqui na tela dois modelos aqui temos uma câmera que captura a imagem de alta resolução dos dois olhos da pessoa embora após isso pode se armazenar somente um olho para não sobrecarregar de informação os dispositivos e pode fazer a captura a partir de 20 centímetros ou mais captura o íris da pessoa faz uma autoadaptação ou seja são sistemas que eles mesmos podem dar instruções por áudio e tem sistemas com luces e com texto explicando para a pessoa se tem que se aproximar ou se afastar da tela para fazer a captura da imagem e quando é feita a captura da imagem correta e temos na imagem da esquerda a luz verde que indica que foi feita a captura correta dos dados biométricos da pessoa bom já temos então os dados biométricos e agora temos o problema do armazenamento dos dados biométricos os fornecedores ofereceram então a utilização dos códigos QR dois códigos QR que carregam a informação biométrica da pessoa a foto e além da foto a captura da íris do íris e também um sistema de radiofrequência com o chip parecido ao chip que se utiliza no documento nacional de identidade e esses dois sistemas poderiam ser impressos num cartão numa típica num cartão PVC ou um cartão de qualidade ou poderia ser até na tela do celular e com a tecnologia necessária do telefone celular ou se fosse o caso com tecnologia RCI para isso é necessário ter uma impressora ou uma terminal móvel com celular ou um mix das duas possibilidades então foi decidido utilizar os códigos QR com cartão porque era muito mais barato muito mais econômico e também a informação armazenada nos códigos QR era uma foto de 24 bits uma foto de captura facial com os detalhes do rosto da pessoa com os detalhes com essa amostra se a captura de um dos dois olhos com a captura do íris do um dos dois olhos e também uma identificação do cartão uma identificação única do cartão que associava esse cartão aos dados da pessoa no sistema central toda essa informação biométrica estaria encriptada nos códigos QR além disso também tinha informação do processo judicial que faz referência ao caso dessa pessoa e uma data de vencimento então além disso se a pessoa por exemplo perdesse o cartão a informação não seria acessível por ninguém e além disso não teria nenhum dado da pessoa que poderia então perjudicar a pessoa não tinha nenhum nome nem nenhum dado pessoal da pessoa e esse foi o dispositivo de identificação pessoal escolhido então a partir dessa escolha aqui temos um resumo um resumo porque temos falado de muitas coisas então vamos recapitular temos a operação muito mais simples que a pessoa comparece no tribunal para participar numa demanda judicial ou para perder uma certidão ou para dar entrada a qualquer tipo de tramitação temos então esse totem a pessoa se aproxima temos um reconhecimento facial e assim se valida a identificação da pessoa e quando eu me apresento ou quando eu compareço ao tribunal por exemplo no caso de uma medida cautelar eu por exemplo vou comparecer porque estou numa causa judicial uma demanda ao funcionário oficial faz um registro no leitor de documentos eu aceito a captura de dados biométricos feita pelo oficial temos um reconhecimento facial um reconhecimento de íris e se gera informação pelos códigos QR e não temos que fazer nenhum armazenamento adicional da pessoa não temos que fazer nada não temos que fazer nenhuma outra coisa além de fornecer a informação que existe já nos dados QR e após isso com essa captura de dados que se faz só uma vez se eu preciso comparecer no tribunal no dia 5 de cada mês então no dia 5 de cada mês com o meu cartão eu me aproximo do totem biométrico eu coloco o cartão no totem o totem faz a leitura faz uma comparação dos dados do cartão com o meu reconhecimento facial meu reconhecimento do íris e gera o protocolo pode ser um papel ou um ticket como quando você faz uma compra com cartão de crédito então após isso tudo quando já foi escolhida a solução que foi desenhada e avaliada com a ajuda dos fornecedores passamos então a fase de implementação e funcionamento da tecnologia aqui na tela no que diz respeito ao reconhecimento facial sim a gente conseguiu driblar o sistema enganar o sistema para não utilizar uma das câmeras de 3D 3 dimensões como funciona isso captura um vídeo após a solicitação ou seja a pessoa tem que estar colocada à frente da câmera e a pessoa pode se mexer o meu o meu colega fez uma gravação dele mesmo numa tablet num vídeo de alta resolução e o que ele fez ele foi com o vídeo e se colocou no totem e ele conseguiu enganar o totem apresentando não a própria face o próprio rosto mais uma tela com uma gravação de um vídeo dele mesmo então a imagem que vocês veem aqui à direita feita com a iluminação infravermelho se vocês colocam uma foto uma tablet o celular na frente da câmera o que vocês veem à direita não é um rosto é uma tela azul ou uma imagem incompleta então esse tipo de câmera não foi possível fazer uma substituição e também teve outros problemas no reconhecimento facial porque agora todo mundo está usando máscara máscara facial então agora temos esse problema porque isso causa uma negatividade no reconhecimento facial do totem e se você cobre a cara com o rosto com o cabelo também temos uma limitação no reconhecimento facial e os dispositivos da câmera tem um campo de visão bem amplo para pessoas de altura normal funciona muito bem mas houve um problema com cadeirantes houve problema com cadeirantes e além disso tudo eu acho que vale a pena esclarecer dois fatores importantes com esses sistemas de reconhecimento de dispositivos biométricos primeiro FAR e F R R ou seja em inglês FAR false acceptance rate que é a falha de aceitação como correto o FAR diz que é correto ou que foi correta o reconhecimento foi correto o reconhecimento de uma pessoa que disser quem é mas não é e o FR que é false rejection rate é disser que sim essa pessoa é essa pessoa mas não é então temos um ponto de perfecção entre o FAR e o FR que é suficientemente seguro e que faz com que uma pessoa que não é tenha a validação mas quando uma pessoa diz que é uma pessoa e não é tem um resultado negativo por causa da luz ou de algum erro no reconhecimento o que acontece com o reconhecimento do íris de forma alguma a gente foi bem sucedido tentando driblar esse reconhecimento ou seja qual seria a falha desse tipo de sistema as pessoas que utilizam óculos o sistema solicita que a pessoa que se aproxima para a captura tire os óculos eu sempre uso óculos e às vezes funciona às vezes não e não houve forma de fazer ou enganar a captura substituindo uma pessoa por outra falando mais uma vez do sistema de impressões digitais graças aos dedos dos meus colegas que vocês veem aqui na tela vou explicar o que aconteceu vamos lá o que foi feito foi o molde de látex dos dedos do meu colega para fazer as provas de sustituição vamos nos lembrar que esses sistemas capturam impressões digitais e é muito difícil enganar o sistema que solicita a captura de 10 impressões digitais e depois de duas horas duas horas tentando enganar o sistema a gente só conseguiu enganar uma vez uma vez só com uma só impressão digital então temos que realmente fazer além de de ter a réplica dos dedos da impressão digital em látex temos que fazer um processo prévio e realmente a gente tentou por duas horas e realmente a gente fez 200 provas e a gente só conseguiu enganar o sistema uma vez olha só nas lições aprendidas que é uma coisa muito interessante eu acredito que vamos falar sobre esse assunto e agora vamos continuar com o Raul que ele tem que agora passar a nossa última apresentação porque realmente estamos falando dos sistemas perugas bigodes barba óculos um monte de possibilidades para enganar esses tótens de reconhecimento então vamos passar ao nosso último palestrante podemos começar então com a última apresentação do dia perdão você está mutado sim desculpem vou colocar a apresentação muito obrigado sim a gente conseguiu ver a apresentação mas agora sumiu de novo olá bom dia meu nome é Raul Garcia e agora vamos falar respeito da assinatura manuscrita digital e vamos compartilhar com vocês a experiência do Ministério de Justiça da Espanha só um minutinho bom qual o objetivo da reunião vamos tentar definir a alto nível o que é assinatura manuscrita digital o que implica o uso da tecnologia que implica assumir uma série de medidas e conclusões para construir uma solução segura vamos ver como essa assinatura manuscrita digital pode beneficiar os negócios e como pode ajudar as pessoas mais interessadas que são os clientes também vamos explicar que tipo de biometria é fornecida pela assinatura manuscrita digital quais são os padrões biométricos e também vamos refletir a respeito do tipo da tecnologia oferecida porque nem todas as soluções apresentadas tem o mesmo grau de segurança e como nós do Ministério de Justiça temos um sistema que oferece o mais alto nível de segurança dentro da prova do conceito vamos ver como funciona o uso e tentando aproximar na medida do possível esse dispositivo às necessidades dos nossos clientes bom antes de integrar esse tipo de dispositivo no negócio temos que compreender muito claramente quais são os conceitos e o grau de aceitação que se procura temos que entender que estamos procurando uma funcionalidade que tem uma funcionalidade que realmente tem uma consequência muito importante nas relações posteriores temos que saber que esse tipo de tecnologia depende do cumprimento de leis a ubicação ou a localização geográfica e nossa área de abrangência é a União Europeia e temos que realmente cumprir com tudo que diz respeito da União Europeia e considerando que nosso ambiente de implementação é o Ministério de Justiça temos que garantir ao máximo a segurança e sempre estar dentro da lei e da legislação e temos que realmente explicar que se uma empresa fornece material temos que assinar atas de conciliação com um oficial do Ministério de Justiça também temos que ter consciência que o dispositivo de assinatura Mariscuita Digital permite ao interessado ao cidadão conferir o seu consentimento ou aceitação a algo que lhe seja requerido essa pessoa tem que ter confiança na salvaguarda da sua identidade assinatura Manuscuita Digital está integrada à plataforma de assinatura eletrônica do Ministério de Justiça da Espanha que faz a validação do certificado utilizado para que essa assinatura seja feita de acordo com o dispositivo PAE ESLTV e também temos que garantir o cumprimento do regulamento europeu utilizando a assinatura Mariscuita Digital para que sejam assinaturas válidas na zona europeia então no nosso caso estamos baseados na plataforma de assinatura eletrônica do Ministério de Justiça e assim a assinatura feita no dispositivo se utiliza um carimbo de tempo da autoridade de carimbo do tempo qualificado FNMT e pode ser dessa forma armazenadas todas as informações na plataforma a biometria da assinatura manuscrita que faz uma identidade inequívoca do usuário é cifrada e criptografada por uma chave pública e está associada a um documento original papel zero ou seja é a ração principal pela qual agora implementamos a tecnologia da assinatura digital e agora podemos fazer esse processo totalmente sem papel quais são os benefícios mais importantes da utilização dessa tecnologia obviamente deixar de lado o papel é um mas não é único como eu disse eliminamos o papel e assim não tem uma uma ruptura no processo digital a pessoa não tem que digitalizar nada no papel o processo é rápido ágil e não tem interrupções o segundo o segundo benefício é a experiência do usuário o usuário da assinatura a manuscrito digital elimina assim todos os elementos de acreditação de identidade que são menos ágeis complexos lentos como o certificado eletrônico como podemos ver no slide a biometria física é a que cobre as características fisiológicas da pessoa no caso da biometria do comportamento nós nos focamos nas peculiaridades diferenças que existem nas condutas das pessoas e suas interações com o meio as pessoas por exemplo tem comportamentos próprios essenciais inerentes à sua pessoa que analisamos em profundidade e se analisados em profundidade podemos identificar uma pessoa com esses comportamentos sem erros esses tipos de comportamento abarcam a forma de andar de escrever e a assinatura manuscrita os parâmetros capturados quando se faz uma assinatura digital são sobretudo velocidade velocidade coordenadas e pressão a soma de todos esses parâmetros que conforme os parâmetros da assinatura digital são colocados em bloco no documento inclusive a imagem da assinatura o conjunto desses dados vai permitir posteriormente que um perito calígrafo possa garantir que a assinatura é de quem diz ser para isso vai capturar em situ na rubrica do informante e com ambas as assinaturas vai usar ferramentas que consigam consiga compilar os valores obtidos para dizer se são ou não da mesma pessoa desculpem os slides não estão passando muito bem para levar a cabo a seleção de um dispositivo com características que achávamos essenciais para esse tipo de soluções fizemos uma prospecção de mercados e os provedores tinham que cumprir com uma série de requisitos obrigatórios por exemplo ser um fabricante ou fornecedor residente na Espanha ou preferencialmente na União Europeia que o processo fosse absolutamente seguro e controlado para isso buscamos soluções que dispusessem de circuitos integrados que pudessem integrar os certificados também tinha que cumprir com padrões de manipulação e impacto que permitissem uma duração dos dispositivos o software tinha que ter um cliente bem como uma API de conexão que permitisse integração com terceiros como ponto importante devia existir casos de êxito confirmados não necessariamente no âmbito da justiça mas casos reais e consolidados e como último ponto que alguns dos dispositivos tivessem o tamanho suficiente para poder ler os documentos como puderam entender essas são as características e requisitos exigidos e as soluções que cumpriram com esses critérios foram muito poucas mas para a nossa alegria foram suficientes e pudemos continuar com a prova de conceito e não tivemos que readaptar os requisitos vamos ver agora como funciona esse tipo de soluções vamos ver de uma maneira mais esquemática o funcionamento da solução em primeiro lugar nós temos um pad e um pin e as ferramentas e configurações solicitamos alguma autoridade de certificação reconhecida nesse caso que fez o carimbo do tempo a FNMT um para a criptografia e para a assinatura e o de assinatura será emitido como certificado de identidade terá o nome também do tribunal associado ambos os certificados vão vão chegar pelos canais habituais uma vez recebidos os dois certificados serão armazenados de maneira segura na ferramenta de distribuição de certificados própria e localizada no Ministério da Justiça com o certificado com a biometria cifreada cifreada nós vamos extrair a chave pública e enviaremos a uma entidade externa de confiança só a parte privada isso vai permitir decifrar a biometria do usuário dos documentos só vamos pedir no caso de haver alguma controvérsia com alguma assinatura ou impugnação de alguma assinatura que exija que o perito calígrafo tenha que cotejar as duas assinaturas depois nós temos que temos que ter um certificado para assinatura eletrônica e isso pode utilizar ferramentas proprietárias ou através de integração com um app uma vez realizada toda a configuração e nós tínhamos que dar a aparência do ministério aí o dispositivo fica configurado e vai ser enviado ao tribunal ou sede que finalmente vai utilizá-lo e nós podemos ver uma série de características próprias do dispositivo como aparência sistema anti-roubo proteção anti-manipulação conexões específicas bem como um software específico para sua gestão como caso de uso para manter no mesmo contexto vamos falar vamos ver o caso em que o investigado ou o acusado tem que passar por um guichê neste caso vamos mostrar como evitamos a ruptura do processo digital o gasto de papel e a melhora na experiência do usuário por exemplo no tribunal você tem uma série de coisas de configurações relacionadas a esse tribunal o investigado neste caso vai à sede para levar a cabo o ato de comparecimento o oficial de justiça ou escrivão se certifica através de documentos oficiais que ele é a pessoa certa e vai colocar isso na ata e ele poderá revisar o que ele assina e uma vez aceito o que ele vai assinar ele procede a assinatura através da assinatura manuscrita digital o oficial de justiça o escrivão procede com a rubrica e também assina ou rubrica o documento digitalmente e o documento fica concluído para subir ao sistema em segundo plano antes que o documento seja enviado ao sistema ele é enviado a plataforma de assinaturas que vai garantir que as assinaturas feitas com certificado de identidade tenham valor e possam ser armazenadas no sistema sem problemas posteriores como impugnação etc e se garante que a firma assinatura esteja adequado quando o documento está totalmente apressado enviado ao sistema e depois é enviado ao tribunal onde está tramitando a causa aqui nós temos um exemplo de como ficaria visualmente o documento depois das assinaturas feitas como podemos observar vai haver uma assinatura eletrônica realizada com o carimbo de identidade para cada uma das assinaturas digitais manuscritas digitais neste caso nós temos duas pessoas que assinam como se pode ver com as rubricas e nós vemos aqui nessa página as duas assinaturas elas estão são válidas tem um tic verde o que significa que o documento foi tratado pela plataforma de assinaturas foi tratado ou processado satisfatoriamente e se comprovou a integridade do documento em seguida nós vamos nos centrar nas duas rubricas invisíveis são as assinaturas realizadas pelo investigado e pelo oficial de justiça ou escrivão isso é totalmente fidedigno por exemplo o traço varia de acordo com o que foi feito no paro a autorização do par de assinatura é muito fácil nós podemos fazê-lo manualmente embora vamos ver um vídeo que permita entender de maneira mais prática como seria a assinatura de assinar nesse pad o que foi Legenda Adriana Zanotto Eu vou parar o vídeo um pouquinho, para que aqui o pédio de assinatura tenha aparência do Ministério da Justiça, os logotipos, para que o usuário, o cidadão tenha confiança no dispositivo. Aqui onde se coloca a alegação, o documento é perfeitamente visível, a ata de conciliação. E ele pode ser deslocado através desse lápis. Uma vez que o usuário comprova cada um dos pontos que são indicados no documento, pode fazer assinatura. Para isso, o que vai fazer é escolher o momento da assinatura. E aparece um disclaimer, que é absolutamente necessário, visto que é a maneira de informar ao usuário que vai proceder a dar seus dados biométricos. Seus dados biométricos vão ser capturados e acrescentados ao documento. Aqui é o disclaimer, o usuário tem que aceitar, dar seu consentimento para a captura de seus dados biométricos. E vai proceder à assinatura. Bastante confiável. O controle é feito pelo padre de assinatura e vai para a tela do tramitador no Ministério de Justiça, para que ele use o documento. Ele dê o seguimento necessário. Das lições atendidas, uma prova de conceito que foi realizada, podemos tirar alguns pontos-chave. No caso, se decidir usar esse tipo de soluções, é preciso saber que existe um amplo debate sobre o tipo de assinatura eletrônica. Que é conferida a assinatura manuscrita digital. Alguns dizem que tem que ser simples, alguns dizem avançada, outros dizem qualificada, dependendo. Pode ter um critério ou outro. Por isso é preciso ter claro o tipo de negócio, o objetivo que se pretende com a funcionalidade. E se ela pode ser posta em dúvida em algum momento. É preciso dotar o sistema de uma aparência corporativa que confira confiança e pertencimento ao usuário. Não podemos criar recusa nas primeiras experiências. Para respaldar nossas ações, é preciso apresentar um disclaimer que requer a aceitação do usuário, como viram no vídeo, no qual ele será informado nos motivos pelos quais se captura sua informação biométrica e com que objetivos serão utilizados. De acordo com o nosso critério e com a experiência acumulada, evitar a publicação do documento original com a biometria do usuário, embora se esteja criptografada. Porque, senão, nós vamos perder o controle dos mesmos e o desenvolvimento da evolução futura das tecnologias. Como, por exemplo, a computação quântica poderia pôr em risco a criptografia atual. Por este motivo, também a informação biométrica do usuário. Uma boa solução poderia enviar documentos que sejam uma cópia autêntica do original aos interessados, evitando expor a biometria do usuário. E, por fim, ativar controle de acesso por PIN para utilização do pad de assinatura no tribunal, associando o número de série do pad ao certificado. São medidas que tornam a solução mais robusta, em caso de perda ou roubo, e em caso de confirmação inequívoca. Muito obrigado. Raul, foi um prazer. Muito obrigado. 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 Obrigado.